Olá a todos, tudo bem pessoal? Eu estou aqui fazendo uma aula extra aqui, aproveitando esse módulo de interna do professor Carlos, nesse curso novo de 3D Max. Se você acompanhou todo o curso, vocês chegaram até a casa, com uma imagem externa no módulo 2, que foi cenas externas, e no módulo 3 o professor Carlos fez essa cena interna, colocou algumas câmeras, etc. Apesar do curso não ser de V-Ray, tenho certeza que já deu para dar uma passada com relação ao V-Ray aqui pelo curso de Max. Lembrando que para você ficar mais por dentro do curso de V-Ray, nós temos o curso de V-Ray separado no site da arquiteta. De qualquer forma, eu pedi licença para o nosso professor Carlos para mostrar uma outra maneira de renderizar, uma outra setagem. Então o que eu fiz? Para quem pegou a última aula, ou tem esse arquivo base, o que o professor Carlos fez? Ele colocou aqui um cilindro e colocou um mapa para gerar um environment que a gente vê atrás. Aqui tinha um Spotlight, um Direct Light, que simulava o sol, com a opção de V-Ray Shadows ligada. E pronto, eu usando as câmeras Standard, porque as câmeras Standard do Max também renderizam, então é se você setar o seu render para V-Ray, ok? O que eu fiz aqui? Agora aqui é uma outra maneira de você renderizar. Usando o seguinte, pessoal. Usando uma Dome, uma V-Ray Dome Light, que está aqui. Deixa eu colocar aqui All, senão ele não deixa eu selecionar. Então nós temos aqui. A nossa V-Ray Dome, o type aqui dela é Dome. E o que eu fiz? Eu inseri nesse V-Ray Dome um arquivo HDRI. Então eu vim aqui, adicionei o UseTexture e coloquei uma imagem HDRI. Eu vou dar meu M aqui de Materials. Vou mostrar aqui o meu Slot. Então o que é esse meu Slot aqui? É um Slot V-Ray HDRI. E eu fui e peguei aqui um arquivo HDRI, que seria esse aqui, ok? Inseri ele aqui no nosso Slot. Porque qual que é a intenção? A minha intenção é iluminar essa cena apenas usando o V-Ray Dome com HDRI. Ou seja, não tem V-Ray Sun, não tem V-Ray Sky, não tem absolutamente nada a não ser um Dome e um HDRI, ok? O que eu fiz depois que eu peguei esse arquivo e coloquei aqui? Se você vir aqui e teclar 8 no seu teclado, eu copiei o mesmo mapa HDRI aqui no meu Environment. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui em vez de Shaded em Wide Frame. A gente consegue ver, está vendo aqui no fundo? A gente consegue ver a nossa imagem HDRI que a gente colocou aqui, aqui no fundo. Ok, mas para quê? Para que a gente tenha um controle melhor, tá? Sobre a posição que a gente quer do nosso HDRI, tá? Onde? Através aqui do Horizontal Rotation, olha. Se eu rodar lá atrás, olha só. O que acontece? O meu HDRI, né? Que é o meu Environment, olha lá. Ele está rodando, olha só. Então eu consigo ter um ajuste legal do meu HDRI. Ah, mas o HDRI é somente um Environment. Não, pessoal. O HDRI, ele ilumina a sua cena também. É esse arquivo HDRI que vai iluminar toda a minha cena, tá? Uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam, que aqui a opção vem como 3D Max Standard, e vocês colocam como Spherical, ok? E aí, com o arquivo HDRI, você consegue ajustar o melhor local. Então, olha só. Onde está aqui bem branco é provavelmente onde está batendo o sol, tá? Então, se aqui a gente tem a janela, né? Se você quer, então, que entre um pouco mais de sol pela janela, a gente deixa essa parte mais iluminada aqui. Então a gente consegue ajustar por aqui. Eu tinha colocado 10. Presta atenção, pessoal. Tem outras coisas interessantes. Esse Processing Overall Multiplier, ele vem normalmente padrão 1 em 1. Se vem 1 em 1, eu creio que fica muito escuro o meu HDRI. Então, o que eu faço? Eu dei um ganho um pouco aqui no meu HDRI, ó. 3, por exemplo. Tá vendo? Ficou muito. Estourou. Então, vamos aqui colocar 2. Tá vendo? Por quê? Porque isso aqui é a força da luz que está vindo. Ele foi feito com 1. Se eu fizer o render com 1, tá? Ele vai ficar com uma luz bem fraca, que vai ficar uma luz mais nublada. Aí é uma questão de gosto. Se você quer usar exatamente a luz que o seu HDRI foi sintetizado originalmente, você não mexe nos valores. Mas vai ter hora que você vai precisar mexer. Sem tirar, por exemplo, a sua equivalência. Às vezes você traz um HDRI aqui, ele está estourado, ele está branco e preto aqui. Aqui o que você tem que fazer? Aí você tem que diminuir o overall para você poder enxergar. Aqui ele vai ficar preto. Eu estou dando um exemplo. O caso aqui fosse branco, quando você importasse um HDRI, que a princípio, quando você vê no visualizador, é normal. Quando vem aqui, ele está estourado. Então, você diminui. E diminui assim. A brincadeira é assim, ó. Se eu diminuir aqui 10 vezes, aqui eu aumento 10 vezes, tá? Obviamente que aqui ficou preto, porque eu diminui 10 vezes, uma coisa que já estava meio escura. Mas isso aqui é uma dica para caso você tiver um HDRI muito estourado, você use essa técnica aqui que eu falei para vocês. Se você multiplica o de cima, se você divide em cima, você multiplica embaixo. Nesse caso aqui, como é escuro, eu só vou multiplicar em cima. Eu não vou mexer aqui embaixo, ok? Olha só, então. Essa é uma cena, esse é um HDRI que tem o céu bastante nublado. Então, qual que é a intenção aqui da minha cena? Qual é o resultado? A gente vai ver uma cena que não vai ver o sol entrando como um V-Rei-San. Mas a gente vai ter uma cena com uma luz muito bem espalhada, natural. O V-Rei-Dome com a HDRI é tão bom que você pode desligar o GI do V-Rei, que ele vai renderizar da mesma forma, ok? Então, é somente isso. O que mais que eu setei de interessante? Isso aqui está feito. Então, eu gerei um Dome. O Dome eu coloquei uma textura V-Rei-HDRi, joguei no slot, trabalhei ela aqui. Eu coloquei também no menu 8, depois eu vim aqui em Views, Viewport Background, e aí a gente consegue ver o HDRI atrás. Enfim, ajustei como eu gostaria que ele ficasse. Entendi mais ou menos no meu HDRI onde está a posição do sol. Como aqui tem uma janela e desse lado não tem nada, precisa entrar a luz. O sol batendo aqui um pouco na janela. Ah, mas e se não bater? Vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Isso aqui é mais o gosto do freguês. Eu prefiro que o sol esteja aqui mesmo meio nublado, mas ele entrando direto aqui, para ajudar a gerar sombras um pouco, etc. Ok. O que mais que você mexeu, Daniel? Eu vou vir aqui em Câmeras, e eu vou aqui pegar a minha V-Rei-CAM. Deixa eu achá-la aqui. Está aqui. Então, o que eu fiz aqui? Sabendo que eu não tenho aquela abundância do V-Rei-SAM entrando aqui na minha cena, então, um F-Number eu pus para 4, filme ISO eu pus 400, shutter speed eu pus 30, ok? Eu fui trabalhando aqui a minha V-Rei-CAM, tá? Então, ao contrário do arquivo da cena do Carlos, que também ficou sensacional, mas ele usa aqui Standard Cam, né? Eu, nesse caso, usei V-Rei-CAM, V-Rei-Dome e um HDRI, ok? E fiz esses ajustes. Ok. Tem mais algum ajuste que você fez? Não. Não tem mais nenhum ajuste, assim, diferente das outras setagens que o professor Carlos foi ensinando para vocês, ok? Eu vim aqui, eu vou vir aqui em Render Setup. Eu vou diminuir um pouco esse tamanho aqui para ir um pouco mais rápido o render, e vou bater só para vocês verem qual é o resultado, né? Desse, imagina um dia nublado e a luz bem espalhada, tá? Eu, particularmente, eu adoro usar V-Rei-Dome, tá? Com HDRI, adoro. Porque eu acho que ele tem um resultado mais natural, ele tem um resultado mais balanceado, você consegue ter maior controle, e ainda assim, você ainda tem o Environment atrás. Então, ele já está fazendo um cálculo de Light Caché aqui, você já percebe como a luz é uma luz natural, é uma luz bem espalhada, é uma luz equilibrada. Quem é que ilumina essa cena? O arquivo HDRI que está no V-Rei-Dome, ok? Eu vou deixar só um pouquinho aqui, fazendo, porque eu não vou deixar vocês verem todo o render, né? Nas aulas anteriores, o Carlos mostrou até a criação desse rack, né? Como criou todas as texturas, etc., né? E fez o render dele em V-Rei, mas usando algumas coisas do Max. Aqui eu usei tudo V-Rei, né? Mais uma outra técnica. Então, olha só, eu vou dar uma, cancelar aqui, e vou mostrar como que ficou essa cena. Então, está aqui, ó. Tá? Olha só como a luz é muito bem espalhada, a luz é muito natural, quando você usa essa técnica de V-Rei-Dome com arquivo HDRI. Ok? Fica uma luz muito bacana mesmo, fica uma coisa muito natural, tá? E assim, é extremamente fácil de setar, né? Isso que eu falei para vocês, basta vocês acertarem o HDRI que vocês vão usar, a posição do seu HDRI, né? E aqui a questão do Processing, né? Você vai ajustando a quantidade do Multiplier dele, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente teve a sorte, vamos dizer assim, que eu escolhi um HDRI que ele está praticamente ok. Eu só achei que aqui no 1 ele está muito escuro. Então, às vezes acontece isso, vem muito escuro, você dá uma aumentada. Vem muito claro, você dá uma abaixada. Ok? Nesse caso aqui, eu pus 2. Se você diminuir aqui para meio render multiply, né? Aqui você está multiplicando. Quando você precisar dividir, aí você aumenta aqui. Se você aqui aumentar e dividir aqui com ele já escuro, o seu render vai ser super escuro. Então, essa regra aqui do divide aqui em cima e multiplica aqui embaixo, é para HDRIs que estão muito estourados, branco e preto mesmo assim, você não consegue enxergar nada, tá? Mas é isso, é um HDRI, eu utilizo aqui o horizontal rotation, não esquecendo que para você enxergar ele lá, você tem que jogar ele aqui no menu 8, tá? E ativar o viewport background aqui em views, ok? E é isso aí pessoal, bateu o render, vocês vão ter uma imagem nessa qualidade aqui, ok? Não foi uma aula muito de V-Ray, né? Porque o V-Ray tem muito mais coisas que isso, mas eu acho que ficou bem interessante o resultado, e acho que dá para vocês fazerem bons testes aí, seja para a externa como para a interna, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, um abraço e boas aulas para vocês aí, bons estudos, falou! Boa noite! Boa noite! Boa noite!